Dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram neste sábado um aumento de 28% nos focos de incêndios florestais na Amazônia brasileira no último mês, em relação a julho de 2019. O órgão identificou 6.803 focos na região amazônica em julho deste ano, comparados a 5.318 do ano anterior. Segundo Greenpeace, este é o número mais alto já registrado na Amazônia desde julho de 2005. O Grupo Ambiental indicou que os casos aumentaram 77% em terras indígenas e 50% em reservas naturais protegidas, comparando com o mesmo período de 2019. De acordo com o INPE, somente no dia 30 de julho foram detectados 1.007 focos de incêndio na região. A temporada de queimadas ocorre tipicamente entre junho e outubro. Especialistas apontam que a gravidade este ano pode ser ainda maior, já que a fumaça causa emergências respiratórias em uma região já bastante atingida pela Covid-19. Obrigado. 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 Obrigado.